Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade e nada mais atual do que falar sobre essa tragédia de Mariana, o desastre de Mariana, o rompimento da barragem da Samarco, que dizimou todo um distrito de Mariana, matou, na verdade, poucas pessoas relacionadas, o desastre podia ser maior, podia ter matado quase as 400 pessoas que moravam nesse distrito, mas em função de um aviso, conseguiu a maior parte da população fugir, morreram até hoje, acho, 27 corpos, 17 corpos, 17 corpos. O meu convidado hoje para falar sobre esse desastre de Mariana é o professor Wilson de Figueiredo Jardim, que é professor titular do Instituto de Química e ele é especialista em ciências ambientais, desde o seu mestrado, seu doutorado, ele é especialista em ciências ambientais. Eu sou Marcos Vinicius Sosores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJor. Wilson, você escreveu um artigo no jornal da Unicamp que deu uma grande repercussão, falando sobre esse desastre de Mariana. E você, há décadas, trabalha pesquisando e trabalha dando consultoria, inclusive, para essa questão dessas grandes barragens com resíduos de minerador. Como é que você vê o que está sendo considerado o maior desastre ecológico das últimas décadas? Olha, Marcos, sem sombra de dúvida, o que ocorreu em Mariana foi o maior desastre ambiental causado pelo homem em toda a história do nosso país. E, felizmente, mediante a dimensão desse desastre, nós tivemos poucas vítimas. Então, o dano maior foi um dano ambiental, não foi um dano social. Ele foi social, mas menor. Foi, exato. Dentro do quadro trágico. Em termos de vidas perdidas, ele foi relativamente ameno comparado com a dimensão desse problema, com o volume de lama que foi despejado nesse vale e depois atingiu o rio e chegou até o mar, como todos nós sabemos, acompanhamos. Mas, se nós olharmos essa dimensão, nós vamos verificar que houve, numa primeira instância, um impacto agudo, principalmente nas comunidades aquáticas. E aí, nós vamos ter também um passivo que nós vamos ter que trabalhar com muito cuidado, porque, seguido esse impacto agudo, nós vamos ter também um impacto crônico, que há de perdurar por alguns anos. Então, ou seja, tivemos e vivenciamos, e acho que tivemos aí a oportunidade, durante o evento, de nos defrontarmos com coisas mirabolantes, em termos de ciência, algumas delas até hilárias, ou seja, uma falta de articulação central, de tal maneira que isso pudesse ser evitado. Não tinha um gabinete de crise, vamos assim dizer. Não, faltou isso. Faltou um gabinete de crise, de gerenciar essa crise, de colocar gente para poder dar informação e estudar esse problema real. Correto. Essa, eu acho que é a grande crítica que eu faço ao evento, ao acontecimento, aqui mostrou que o nosso país realmente ainda não está devidamente capacitado para trabalhar com eventos dessa natureza. Então, ou seja, eram vários articuladores, cada um falando uma coisa, inclusive várias esferas de atuação, algumas de alguma maneira proibindo outras atitudes que já haviam sido tomadas, outras se sobrepondo à esfera de atuação delas, e aí houve um campo muito imenso, grande, para que aparecessem todo tipo de aventureiro. Chegou um ponto, eu acho que você concorda, que começaram a tratar que fosse uma grande tragédia, depois começaram a amenizar e estava aparecendo que tenha sido ótimo que ia adubar a terra, não era mais ou menos isso, deu essa impressão no final, estou falando jocosamente, mas foi isso, foram amenizando a tragédia, amenizando a tragédia, mas a realidade não é essa. E até hoje, se você olhar e fizer uma reflexão, por exemplo, até hoje nós não sabemos exatamente qual é o grau de impacto dessa lama, por exemplo, nas comunidades aquáticas, para o ser humano. Ou seja, faltou aí realmente você identificar o estressor. Em todo caso que você tem, todos os eventos em que há um impacto ambiental dessa magnitude, a primeira coisa que se faz é identificar o agente estressor. Mas por que isso não foi feito de pronto? Não existe uma análise química que possa falar o que tinha naquilo? O que demorou tanto tempo? Existe, por exemplo, o Brasil tem a NBR 1004, que é exatamente voltada para a classificação de resíduos. E por que isso não aconteceu? Boa pergunta. Boa pergunta. Quer dizer, essa seria... Não era para alguém pegar aquela lama e levar para fazer uma análise e vai dizer que tem isso? É, se você olha, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Minas Gerais, elas têm bastante trabalho nessa área. Então, ou seja... Foram criadas para isso no século XIX. Exato. Não nos esqueçamos, Ouro Preto é uma das mais antigas faculdades do Brasil, acho que era no tempo da medicina da Bahia. É, e voltada justamente para a engenharia de minas, para a mineração. Da mineração. Então, e ali existem trabalhos que classificaram esse resíduo, obviamente pode não ser o mesmo resíduo que vazou, mas a similaridade é grande, porque todos advêm da mineração de ferro, de minério de ferro. Então, eles fizeram esse estudo e esse resíduo, segundo esses estudos, é inerte. Isso quer dizer o seguinte, um resíduo inerte, ele foi submetido a um processo de solubilização, lixiviação, você mede depois o que é solubilizado e lixiviado, e aí você estipula e classifica esse resíduo, se ele é inerte, se ele é classe 1, classe 2, ou seja, existe uma tabela associada ao possível dano que ele possa vir trazer. Por quê? Eu acho que grande parte da comunidade leiga ignora o fato de que, muito embora eu tivesse um aspecto visual bastante impactante, com aquela lama de cor alaranjado escoando pelo rio, é importante saber se ele, por exemplo, seria capaz de lixiviar algum metal ali presente que trouxesse danos, por exemplo, ao ser humano. Como isso? Porque esse rio é manancial de várias cidades. Então, seria importante, em primeiro lugar, você estipular, classificar e conhecer o tipo de resíduo que havia sido lançado durante o evento do rompimento da barragem. Obviamente que não foi feito. E, depois, o dano causado aos peixes, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade de peixe muito grande, que não foi associado à depleção de oxigênio, mas sim é porque é um material tão fino que ele simplesmente asfixia o peixe por associação e penetrar na guerra. É por penetrar na... Ah, não é pela questão do oxigênio. Não, porque essa lama, a priori, ela não tem nenhum componente que cause depressão. Então, aí você explica uma coisa que eu não tinha entendido. É por isso que a lama vai até o mar. Essa cor vai até o mar porque ela é muito leve. Muito fino. Muito fino. Muito fino. Porque uma das explicações que fica, que você trabalha, se cair a lama, ela ia ficar por ali, ela não ia seguir muito adiante. Ela vai até o mar. É pela textura dela. Pela textura, exato. Por exemplo, e foi isso, esse talvez seja a maior crítica a essa cefalia que acometeu o governo, em que você realmente não teve alguém que coordenasse um comitê aí, só um interlocutor ou dois, talvez, Agência Nacional de Águas ou Departamento Nacional de Produção Mineral, para coordenar isso e falar, olha, esse rejeito é composto disso, 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 ele tem baixíssima toxicidade para o ser humano, porém, pelo tamanho que nós temos das partículas, pela distribuição das partículas, ele vai ficar em suspensão. Isso. Ele é um material particulado, vai ficar em suspensão, e essa suspensão... E vai ficar quanto tempo em suspensão? Bom, então, aí nós tivemos o efeito agudo, é um pistão, é um pistão andando pelo rio. Perfeito, foi. Agora, como as margens, nas proximidades do local, ficaram extremamente comprometidas com o material... Porque ele deve estar selando a margem. Nós temos um segundo evento agora, que depende das chuvas, dos eventos de chuva, ou seja, do ciclo hidrológico. Muita chuva, muita chuva para ir limpando. Para ir carreando. Exatamente. Então, você vai carreando esse material conforme o índice pluviométrico aumenta ou diminui. Então, ou seja, se nós olharmos aí e tentarmos responder a pergunta, até quando isso vai ocorrer? É, talvez, seja uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Perfeito. Agora, as cidades que usam o Rio Doce como manancial... Normalmente, na época de chuva, as estações de tratamento de água funcionam melhor do que na época de seca. Pela natureza do processo que eles usam. Eles usam coagulação e decantação. Decantação, isso. Eles usam um agente, geralmente um PAC, que é chamado, um sal de alumínio, em que você forma um glóbulo e esse material particulado, pelo peso, decanta. Ao decantar, ele carreia toda a impureza. Portanto, em épocas de chuva, normalmente as estações de tratamento de água, chamadas ETAs, funcionam muito melhor do que na seca. Então, como nós não sabemos exatamente a natureza desse material, porque nunca nos foi fornecido dado sobre isso, ficava muito difícil e eu acho que aí, eu acredito que a população desinformada devesse também ter bastante receio. Porque a priori, o risco é muito pequeno das populações em utilizar a água que está sendo captada. A priori, o risco é pequeno? Pequeno. Por quê? Para o consumo humano. Para o consumo humano. Ele pode tomar banho, lavar roupa, filtrar essa água e beber, fazer o tratamento. Mesmo para consumo humano. Por quê? As estações de tratamento de água, elas têm que atender a portaria do Ministério da Saúde e Potabilidade. E normalmente, as contaminações químicas, elas são facilmente removíveis se uma estação de tratamento funciona bem. Ah, é? Não sabia. Então, ou seja, grande parte dos problemas associados à água, como vetor de impactos de saúde pública, são microbiológicos. Ou seja, uma desinfecção não efetiva. Ora, mas a população leiga, realmente, ela não tem obrigação de ser feita. Saber disso, sem dúvida. Exceto se for devidamente informada. Então, olha, o que nós vimos foi uma correria aí a todos esses agentes coagulantes, etc. Eu achei que, de fato, essas cidades que usam o Rio Doce como manancial, deveriam mesmo conter o tratamento, esperar esse pulso passar para depois retomar as atividades. Agora, sabendo de antemão que o risco era muito pequeno. O risco humano aí foi, em termos de exposição a essa lama, exceto no local em que realmente foi dizimada a população ali, o risco posterior a isso era muito pequeno. Mas o risco ecológico que ocorreu foi muito grande. Então, ou seja, você viu essa mortandade de peixe e o legado que isso deixa. Por quê? Uma água com muito material particulado proíbe ou inibe muito a penetração de luz. Portanto, inibe fotossíntese, que é a base da cadeia dentro do sistema aquático. Então, o que nós temos? Quer dizer, e agora, Wilson, você tem uma ideia? Quanto tempo isso pode ficar em suspensão? Olha... Porque a água tem movimento também, quer dizer, ela continua mexendo essas partículas, né? Essas partículas, quanto maior a turbulência, maior o tempo de residência delas. Na coluna d'água. Com certeza. Então, fica muito difícil você prever qual seria o tempo que nós teremos que esperar para que o corpo aquático retome as condições anteriores ao evento. Eu não teria subsídios para chutar aí, ou pelo menos estimar um valor, um tempo, uma janela temporal no qual ele vai se recuperar. Mas eu acredito que agora vem a época de chuvas e nós vamos esperar essa época... Essa água, você pode servir para irrigação de plantas? A priori, sim. Por quê? O que eu acho importante é que a população entenda, e isso é muito comum, por exemplo, se você olha, às vezes, o uso da água é que determina a qualidade dela. Por exemplo, nós, o ser humano é extremamente, é pouco afetado por amônia. Então, se você olha a qualidade da água para a potabilidade, os critérios para amônia são mais permissivos do que, por exemplo, a aquacultura. E alguém pode falar, mas que loucura é essa? Quer dizer, um peixe vale mais do que um ser humano? Não, não é. É que o peixe é muito sensível à amônia. Então, por exemplo, se você for fazer irrigação, precisa tomar cuidado com o boro. O boro. Porque o boro é um fitotóxico conhecido. Exatamente, conhecidíssimo. Então, assim, se você tem... A partir do momento que nós conhecemos o agente estressor, a partir do momento que a gente tem a caracterização dele, que até hoje nós não temos. Esse é que é o grande problema. Então, nós ficamos aí com uma série de perguntas sem respostas até o momento. Olhando a literatura, aparentemente, não há um agente estressor que impeça o uso dessa água na agricultura. Aparentemente. Aparentemente. Mas para ter essa certeza, o hospitalinho teria uma análise química que se fosse divulgada para mostrar que não tem realmente. Mas você vai falar no próximo bloco. O nosso tempo acabou, nós temos que encerrar o bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer imenso de receber aqui no Estúdio da RTB o professor Wilson de Figueiredo Jardim, professor titular do Instituto de Química da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa, que tem como título O Desastre de Mariana. Até já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como título O Desastre de Mariana. E eu recebo aqui nos estúdios da RTB o professor Wilson de Figueiredo Jardim, professor titular do Instituto de Química, e um dos maiores especialistas da universidade na questão de ciência ambiental, nesta área, desse desastre que aconteceu em Mariana. Antes de começar esse bloco, eu só queria ler um pequeno poema do nosso grande poeta, Carlos Irmão de Andrade, que diz assim, O rio é doce, a vale amarga, aí antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos háis? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem derro? Este é um poema do Drummond, lindíssimo, que já dizia deste rio do qual ele amava muito, que ele era de Itabira, que é toda uma região também produtora de minério de ferro, que ele viu desaparecer, que ele tem um poema lindíssimo, Tudo é duro em Itabira, tudo é aço em Itabira. E ele tem uma coisa tão bonita, em Itabira tudo anda devagar, a moça anda devagar, o burro anda devagar, eita vida besta, meu Deus, está certo? Mas deixando o Drummond de lado, vamos retomar a nossa conversa sobre essa tragédia que aconteceu em Mariana. Wilson, como é que você vê? Eu queria falar agora da questão da barragem, porque até o momento ninguém explica direito por que a barragem rompeu. Tem uma outra barragem da Samarco, também que já foi sinalizado, que ela tem fissuras. A Samarco já diz que está tentando arrumar estas fissuras nas barragens. Nós estamos falando de um caso específico de lá, que sem explicação da barragem. Você me disse que existem 663 barragens de rejeitos minerais pelo Brasil. E são grandes mineradoras com rejeitos iguaizinhos ou semelhantes do que aconteceu em Mariana. Existem 15 mil barragens no Brasil, segundo os dados que você diz, dos quais só 3% foram vistoriadas, ou seja, um número ínfimo. Perante, são 300 e poucas vistoriadas. Então, este risco, essa crônica de uma morte anunciada, ela pode ocorrer outras vezes? Pode. Pode, porque aí eu acho que nós temos que olhar esse problema dentro de uma ótica, digamos, de fiscalização das contribuições e das responsabilidades que nós temos no nosso país. Se você passeia ali por Minas, por aquela região, e eu acho que isso vale a pena para qualquer um que goste. Minas é um estado muito bonito, cheio de montes e vales. Quer ver o que? Com uma comida maravilhosa. Exato. Bonito, para se olhar, agora, para se respirar não é não, porque todo vale é um escoamento de poluição atmosférica, estagnação. Agora, a gente vê ali realmente uma ausência do estado. Por quê? A questão ambiental nossa, ela precisa da fiscalização. Porque toda vez que você investe, seja na mitigação de algum problema, na prevenção, para a empresa isso entra em custos. E não naquela outra coluna azul, ela entra na coluna vermelha. Então, isso exige a fiscalização. Quer dizer, acho que é da natureza humana a transgressão, seja do indivíduo cidadão ou do indivíduo corporativo. Então, nós precisamos de uma fiscalização, se a gente quiser ter uma prevenção adequada, etc. E essa prevenção, obviamente, é como nas rodovias. Eu faço assim um similar, um paralelo, que é o seguinte. Hoje, as nossas rodovias, mesmo que você entre em uma rodovia que seja 100 km por hora, eu garanto que se não tiver nenhum radar, a transgressão vai ser muito alta. Vai ser. Então, você, de alguma maneira, você fiscaliza através de multas. Mas isso não é no Brasil, isso é no mundo. No mundo todo. É no mundo. Eu acho que é da natureza humana. As pessoas são que não têm educação, não é verdade. Se você for para a Inglaterra, se você pisar na grama, você vai pagar 500 libras de multa. É, jogar lixo. Se você jogar lixo, porque você vai para a cadeia. Então, assim, eu acho que a transgressão é inerente ao ser humano. Sem dúvida, concordo. E você só consegue, de alguma maneira... Se você tiver uma repressão. Se você tiver, exato, uma fiscalização efetiva. Uma fiscalização efetiva. Então, o que aconteceu no Brasil em termos de barragens? Em 2010, foi criada o Projeto Nacional, ou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, essa lei, essa política nacional, criava o Relatório de Segurança de Barragens, que é uma ferramenta que, de alguma maneira, nos dá uma radiografia de como andam essas barragens. Porque o Brasil, hoje, tem quatro tipos de barragens, de acordo com os fins, com os usos. Nós temos barragens para geração de energia elétrica, nós temos barragens de rejeitos de mineração, nós temos barragens de rejeitos de resíduos industriais, e nós temos de uso múltiplos. Isso, hoje, somam 15 mil. E, a cada ano, a Agência Nacional de Águas, que é vinculada ao Ministério de Meio Ambiente, faz um relatório. Sobre essas barragens? Sobre os órgãos que fiscalizam essas barragens e o status que elas têm, quais são, por exemplo, aquelas que têm uma característica de risco. Porque, nesse relatório, é importante mencionar qual é a característica do risco daquele empreendimento. E do dano estimado. Ou seja... O dano que ele pode causar é isso. O dano que ele pode causar, exato. Ele tem uma análise de previsibilidade. O dano provável associado. Perfeito. Então, na verdade, são três aspectos que junto formam essa caracterização da segurança dessa barragem. Seria, então, o risco, o dano e o volume. E, a partir daí, você classifica o risco, caracterização do risco alto, médio e baixo. O dano também da mesma maneira. De tal maneira que você, ao olhar essa radiografia de potencial de dano e do risco, você exija desse empreendimento um plano de ação emergencial. Agora, o risco, ele é baseado basicamente nos aspectos de manutenção, projeto, de como anda a estrutura da barragem. O dano, olha o quê? Os impactos que ele possa vir a trazer. No caso de um acidente, quais impactos que estariam associados, sob o ponto de vista econômico, social e etc. Perdas de vida. Então, você combina esses dois juntamente com o volume para falar, essa daqui é ruim, essa daqui é malvada, como se diz lá em Minas. Essa daqui tem menos dano. Então, nós precisamos prestar mais atenção nessa do que nessa. Então, essa classificação ajuda muito. Mas só 1% delas estão classificadas hoje. Só 1%? Então, o que se vê é o seguinte... 1% está classificada dentro de todos os... Das de rejeitos. Ah, tá. Então, é o seguinte, o que nós temos aí é realmente uma omissão, uma negligência do Estado. A Ana diz lá no relatório... E o Estado, vamos deixar claro, é federal ou estadual. Federal ou estadual. Das duas esferas. Não dá para pegar a um, é a federal ou estadual. Por quê? Por que isso, Martins? Porque é assim, o órgão que agrega e coordena estudo, que é a Agência Nacional de Águas, diz assim, toda informação é de responsabilidade do empreendedor. O que, no meu ponto de vista, é extremamente cômodo. É de um comodismo. Ele pode mentir. Claro, e depois você vai falar, o cara que mentiu. Ou omitir, né? Não precisa mentir, ele omite. Exato. Ele pode omitir. Então, eu acho assim, em todo local, quer dizer, no documento, isso permeia muito claramente, por todo o documento, acabou de sair agora o relatório de 2013 e 2014. E é o terceiro relatório já. Desses, quando você vai olhar, então, essas barragens, vários estados ainda não enviaram os seus dados. É a lei de 2010, né? Nós temos seis estados que ainda não enviaram nada. Ou seja, não se sabe nada sobre essas barragens. Não se sabe nada sobre essas barragens, sob o ponto de vista oficial e de transparência. Ou seja, deixa eu só entender, até 2010 não existia nenhuma política nesse sentido. Não existia nenhuma política. Ou seja, ficava a cargo de quem havia construído a barragem. Existia uma política que tinha as normas de mineração, regulamentadoras, né? Ou reguladoras da mineração. Você tem um órgão que normalmente dá a licença de operação, era o órgão que fiscalizava. O DNPM, né? Na questão do Departamento Nacional de Produção Mineral. Em várias delas, sim. Que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Então, em várias delas, sim. Mas hoje, no Brasil, nós temos 44 instituições que são fiscalizadoras. Por exemplo, em São Paulo seria... 44? 44. Para que tanto? Porque, como é a esfera estadual, então, cada estado, às vezes, tem duas instituições para um tipo de barragem e para outro tipo. Essas de Minas, da mineração, todas elas ficam sob responsabilidade do DNPM. Ah, todas do DNPM, direto? Em Minas Gerais, todas do DNPM. Entendi. Minas tem quase que metade das 660, por aí. Quase metade? Quase da metade está em Minas. Então, compete ao DNPM, não só da licença de operação e instalação, mas também da fiscalização. E esse plano de emergencial, apenas o DNPM que regulamentou. de todas as outras no país inteiro, ainda não há regulamentação, o que deve conter o plano. O plano seria o quê? É você, em caso de acidente, por exemplo, você tem os telefones que você poderia comunicar, rotas de fuga, a população é treinada dentro dessa ótica, porque eles que vão ser afetados no caso de um acidente, como que aconteceu com o fundão. Só que você descobre que nada disso foi executado, embora tivesse. A Samarco tinha o plano de ação. Tinha o plano de ação. Só que... Porque tinha que ter, por lei tinha que ter. Só que... não foi exatamente... não foi colocado em prática aquilo que estava escrito. E aparentemente, houve um dos funcionários do DNPM, isso aí eu li, eu estava disponível na mídia, que ele falou que ali cada um escreve o que quer. Então, ou seja, o que nós notamos é realmente uma falta de articulação entre os poderes... Entre os órgãos. Entre os órgãos. Porque eu tenho que fiscalizar... Por exemplo, eu tenho a Fundação Estadual do Meio Ambiente no Estado de Minas. Como aqui em São Paulo, por exemplo, é o DAE e a CETESB que fazem esse papel de fiscalização. São Paulo tem metade das... 7 mil e tantas barragens que tem no Estado de São Paulo. Então, aliás, o Estado de São Paulo só contribuiu para esse relatório no último agora, porque até então... Não tinha mandado nada. O número de barragens, se você for ler o relatório anterior, é metade do que nós estamos falando. Por quê? O Estado de São Paulo não tinha enviado ainda. Nós temos 7 mil barragens de água, de hídricas. Isso. É, de todas elas. Aqui no Estado de São Paulo, a grande maioria usa o múltiplo de água. Usa o múltiplo de água. Então, o Estado de São Paulo ainda não tinha enviado. Enviou para esse último relatório. Portanto, o número quase que dobrou de barragens. Então, o que nós vemos aí é realmente uma negligência e uma omissão do Estado, seja na esfera estadual, na esfera federal, porque também... Ou seja, tudo isso que você está falando reflete o que nós como abrimos o programa. Você não tem, na verdade, um gabinete de crise para poder analisar isso. Não. Faltou. E, aliás, eu acho que ficou patente aqui. Espero que nós tenhamos aprendido com essa catástrofe, o que é, no meu ver, a maneira mais dolorosa de se aprender, mas parece que é o caminho que o Brasil mais conhece. Por quê? Veja o caso da boate Kiss. Você precisou matar e morrer duzentas e tantas, quarentas pessoas para que você chegue à conclusão de que um determinado tipo de material não pode ser usado como filtro acústico. Então, ou seja, é duro você chegar... Também ninguém foi punido. Também. No caso da Samarco, também ninguém foi punido. Também ninguém foi punido. O que eu acho que isso deixa a população também um tanto quanto ressentida e bastante decepcionada. Você fica decepcionado. Eu me lembro, queria só lembrar, porque você é trambado, quando houve, eu era jovem jornalista no começo dos anos 70, trabalhava no Estadão na época, quando houve a descarga da lixia negra aqui no Mugi. Acabou a piscosidade do Will. Exato. O telespectador que está ouvindo, isso deve ter sido, acho que, 74, 75. Matou o Rio. Matou o Rio. Nós fomos, fui fotografar, era uma tragédia. Aqueles dourados gigantes, nunca mais teve peixe no Mugi. Foi aquela fábrica de papel. Isso. Nunca aconteceu nada. Nós vivíamos, numa época, outros momentos, no meio da ditadura, ninguém foi punido também. Agora, esse tipo de evento, nós estamos falando de um mega evento gigantesco desse. Mas esses pequenos, eles ocorrem com mais frequência. Não ocorre? No Brasil. Nós estamos falando de um mega evento, mas esses que são agentes poluidores, eles acabam correndo, não sei a frequência, mas com uma frequência maior. É que nós temos hoje, uma distribuição, digamos assim, esses agentes, esses empreendimentos pequenos, são quase que difusos. E você tem, ao longo de, por exemplo, de um Rio, do curso todo do Rio. Então, eles são mais difíceis de fiscalização, por incrível que pareça, porque operam, às vezes, em horários não comerciais, etc. E o que eu vejo também, Marcos, é que, por exemplo, o Estado de São Paulo, a fiscalização nossa, ambiental, se dá na esfera estadual. E o Brasil é muito dispar em termos de capacitação, etc. E o governo federal também. Eu trabalho muito com o pessoal do Ibama, porque estou sempre em contato com eles, por razões mais diversas, mais distintas possíveis. O que eu vejo é que a capacitação técnica não é adequada, e fica a quem? E, normalmente, eles usam o Ibama como um trampolim, porque as empresas normalmente vão buscar no Ibama indivíduos... Os seus futuros funcionários. Os seus futuros funcionários para lidarem com questões de Ibama. nós vamos falar daqui a pouco dessa situação. Voltamos já já, que o nosso tempo terminou desse bloco. E daqui a pouco nós voltamos com o programa Desastre e Mariana, que eu tenho como convidado aqui nos estúdios, o professor Wilson de Figueiredo do Jardim, titular do Instituto de Química da Unicamp. Até já! Olá, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Desastre de Mariana. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Wilson de Figueiredo do Jardim, que é professor titular do Instituto de Química da Unicamp e um dos maiores especialistas em ciências ambientais aqui da Universidade do Brasil. Wilson, nós acabamos de ver o final da COP21 em Paris, onde que os 197 países assinaram um mega acordo que prevê a descarbonização, o fim do uso do petróleo para ser mais direto de combustíveis fósseis, por volta de 2050, 2060. Porque, na verdade, se nisso não vier a ocorrer, a sustentabilidade humana corre o risco, de todos nós. Como que isto fica? Então, nós temos, nós que somos um país ainda em desenvolvimento, como a maioria dos países do mundo, tirando o G20, todo o resto precisa crescer, precisa ter recurso, a economia precisa funcionar. Mas essa é uma equação complicadíssima num cenário deste, como crescer sem poluir. Porque, na verdade, o que a gente vê é que para crescer, e uma das formas que se cresce é o ferro, é o aço, é a base da indústria moderna, já desde o século XIX, mas continua abastecendo essa indústria. Como crescer sem poluir? Você que trabalha nessa área que é uma das maiores poluidoras do planeta. Olha, não é fácil. Eu acredito que você pode caminhar bastante em processos mais harmoniosos, e etc. Agora, existe uma palavra hoje que é muito utilizada e que o nosso colega aqui, o professor Roberto Romano, chama de palavra embreagem, que é a sustentabilidade. Essa judia de mim. Essa judia. Porque quem conhece um pouquinho de termodinâmica sabe que sustentabilidade é impossível. É uma palavra embreagem. Cada um entende como que é, usa como que é, e no nosso país você vê, por exemplo, empresas que exploram, extraem petróleo, extraem minérios, ganhando prêmio de sustentabilidade. O Brasil até banco ganha sustentabilidade. Que é uma coisa, assim, absurda se nós olharmos. Bom, então, veja, quando você olha a atividade, uma atividade de extração de minério de ferro, por exemplo, a nossa sociedade hoje simplesmente, ela usa energia para extrair o minério. Depois, ela usa energia para beneficiar o minério. Depois, ela vende aquele minério sem nenhum valor agregado junto a ele. Exatamente. E fica com o rejeito aqui no nosso país. Então, ou seja, nós vendemos... Devia ir junto como brinde para o comprador, mas não, infelizmente não. Então, na verdade, o que nós temos é... Quanto é que é o rejeito do ferro? Minério de ferro hoje é em torno de 50%. Ou seja, para cada tonelada que você extrai de minério de ferro, você tem 500 quilos de rejeito. Que, por sinal, tem um valor agregado ainda que poderia ser explorado, mas não é. Porque aquela lama ainda tem uma porcentagem de ferro razoável que daria para ser reaproveitada. Não é por causa do custo. Exato. Dentro desse modelo econômico que se tem, aquele preço... Ou seja, a sustentabilidade não existe aí. Não, de jeito nenhum, passou longe. Aquele preço é suficiente para dar lucro e um lucro grande. Então, essa discussão da sustentabilidade não existe. Não, de jeito nenhum. é óbvio que existem empresas que elas têm processos mais harmoniosos, digamos, menos energointensivos e assim por diante, que são louváveis. Agora, não são sustentáveis porque você está explorando um recurso finito. Nós temos um planeta finito. Nosso planeta é finito. É isso que as pessoas têm que entender. Ele é finito. Exato. Eu acho que um acontecimento que as pessoas dão pouco valor foi quando o Yuri Gagarin tirou aquela foto do nosso planeta e falou que a Terra é azul. Aquilo ela mostrou claramente a todos nós. A gente era molecote, né? Que nós estamos sozinhos e é um planeta finito. Eu me lembro da minha professora quando eu estava lá no grupo escolar do esforço que ela fazia para me provar que a Terra era redonda, lembra? Coitado, porque nós não tínhamos aquela foto. Não tinha, hoje qualquer menino na internet acessa de tudo. A Terra é redonda. Pô, que dúvida que você tem nisso, não é? Mas eu acho que essa visão foi muito importante. No entanto, eu acho... É verdade, o bicho homem precisa da alteridade, precisa que o outro nos veja, para nós nos entendermos. É verdade, bem lembrado. Isso eu achei assim, que essa mudança infelizmente parece que não tocou ainda os dois grandes pilares que vão normalmente contra a questão ambiental, que é o modelo econômico atual e a demanda energética. porque, como nós não podemos estocar energia, isso faz com que nós sejamos uma sociedade extremamente energointensiva. Se você olha o homem primitivo, o homem caçador, você demandava uma quantidade de energia que era para se manter vivo e poder correr atrás da próxima presa. Depois veio o homem agrícola, o homem industrial e assim. então hoje nós demandamos dez vezes mais energia do que o nosso compadre. É verdade, do que o corpo precisa para se manter vivo. Exato, exato. Hoje, nossas roupas todas, o estilo de vida, etc. Então, você ofertar essa energia demandada é impactante. viver é impactante. Eu acho que o ser humano sabe disso, porque a partir do momento que você tem o nosso organismo todo organizado, isso fere a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, fala que nós temos que ir para o caos. O caos, é o... para onde se vai, para onde se marcha. Toda vez que você vai contrário a isso e tem um organismo organizado como o nosso, tal, uma homeostase, você está precisando de energia para manter isso. sim. Então, o ser humano, acho que ele sabe que no final, viver é impactar. Então, acho que aí entram as medidas compensatórias que ele procura de alguma maneira adquirir. Então, uma das medidas compensatórias é não enfronhar muito, não querer saber muito sobre, por exemplo, o ciclo de vida de um minério, sobre, por exemplo, aquele bem que ele comprou, aquele bem de consumo. Qual é o cenário? Porque aí mostra, exatamente, a pequenez dele, está sendo, tem 5 bilhões de anos aquele negócio lá, né, Gato? Então, eu acho assim, que hoje nós temos uma atividade extrativa no Brasil muito grande de recursos finitos. Isso é muito importante. grande parte nós dependemos disso para fazer divisa com a China, não é isso? Exato. E acho assim, a busca por agregar valor de tal maneira que ao invés de eu vender o minério de ferro, eu pudesse agregar um pouquinho de valor nele e obviamente trazer muito mais lucro em termos de tonelada de ferro. A mesma coisa se passa com o alumínio. Quando você vende alumínio, quase sempre você está vendendo quilowatt-hora, porque o alumínio precisa de muita energia. gigantesca. Então você quando vende o alumínio, você está vendendo quilowatt-hora. Você está vendendo quilowatt-hora, o alumínio é brinde. Assim como quando você exporta grão, você está exportando água, você está exportando insumos. Então eu acho que isso precisaria ser um pouco mais discutido. Esse cálculo tinha que ser discutido. Exato. Por exemplo, uma das coisas que nós ainda não conseguimos vencer é que logo após o acidente da Samarco, ainda a Mariana dizia o seguinte, olha, apesar de tudo, ela contribui com uma fração importante da receita da nossa cidade. Então, ou seja, essa equação, essa realidade é muito difícil de você tentar de alguma maneira alterar. E obviamente que os royalties não compram tudo. Então é importante que se entenda isso que muitas vezes essa, como diria Drummond, o morro da cidade dele desapareceu. Exatamente. Havia um morro aqui. Havia um morro e sumiu aquele morro. Sumiu. Itabira subiu um morro. Então, assim, é importante que a gente entenda, e o governo sabe muito bem disso, que a atividade de mineração é muito impactante. Talvez seja uma das atividades mais impactantes que nós temos aqui no nosso país. e desse modo é importante que se tenha claramente o papel que o governo tem que exercer, o Estado tem que exercer na sua esfera estadual, federal, de tal maneira que isso não ocorra novamente. Ou seja, nós temos que fiscalizar. É imperativo que se faça essa fiscalização efetiva de tal maneira que a gente conheça muito bem os riscos associados àquela atividade. Que Mariana, por exemplo, possa receber os royalties, mas tenha certeza que vindo ônus, mas não bônus dessa atividade que tem prejudicado muito, que prejudicou imensamente a cidade. Totalmente. Que é uma cidade para quem conhece belíssima. Belíssima. Mariana é um brinco. Puro preto, Mariana. Puro preto, Mariana, quem não conhece deve conhecer. Deve, deve. São cidades preciosíssimas. Deve. Aquilo ali é uma pérola que nós temos. Que nós temos que o Brasil ainda conserva. Exatamente. O Rio de Janeiro ainda tem algumas partes no Rio assim, no Nordeste. Pernambuco, Paraíba tem muito. Paraíba, isso. Você deu aula em Paraíba, tem aquelas cidades históricas do interior da Paraíba. Tem, tem. E aqueles, os velhos engenhos também no interior de Pernambuco. Então, são riquezas que nós queremos. São bens históricos nossos que nós temos que se preservar. E que preservar. Então, assim, não que eu seja contrário a essa atividade, não. Eu só acho que nós podemos ter essa atividade com uma fiscalização tal que não permita que isso ocorra de novo. Agora, jogando claro, você vê isso que isso é possível ser a médio prazo ou não? Essa fiscalização efetiva? Olha, o Brasil está passando por um momento bastante conturbado. Eu espero que essas mudanças... eu já passando por coisas muito piores também. Eu espero que sim, porque infelizmente a gente aprende com as tragédias. Essa foi uma tragédia de grande impacto. Eu espero que o Ministério do Meio Ambiente, ele, através das suas autarquias, etc., ela possa, assim como o Ministério de Minas e Energia, possa devotar mais atenção, cobrar mais de todos os atores que estão envolvidos nisso, em termos de se gerar um relatório de segurança de barragens que seja transparente e que reflita toda a realidade que as pessoas conhecem, algumas que estão fora disso, conhecem e sabem que o documento não reflete essa realidade. E que nós tenhamos realmente um engajamento, que haja cobrança. Quer dizer, não basta o empreendedor escrever ali. Eu acho que tem que, nós temos que fazer essa mudança que é radical de tal maneira que ele cumpra o seu papel. Hoje, no Brasil, isso é muito difícil ocorrer. Mesmo aqui no Estado de São Paulo, você, às vezes, faz a remediação de uma área. A área estava contaminada, ela é remediada, revitalizada, mas é muito difícil você conseguir o aval depois do governo, da agência responsável, dizendo limpo. Porque isso é protelado, sabe, existe um receio das pessoas tomarem uma decisão. Então, eu espero que esse desastre sirva para isso, para que a gente caminhe para uma postura mais mais proativa. Sim, e mesmo, não só proativa, e deixar uma coisa clara dentro desse quadro que você desenhou aqui, se porventura ocorrer uma outra tragédia, que saibam lidar com essa tragédia. Que saibam lidar o que tem que fazer, avisar se tem um agente mais poluidor que o outro, se faz mal para a saúde humana, se não faz. Mas isso de pronto, porque é impossível, nós estamos no mundo, como você mesmo falou, basta você botar numa máquina e te dar o resultado que caiu ali naquela lama. E até hoje nós não sabemos o que foi, ninguém mostra esses números, não é isso? É, e que se tenha, se dizer, respostas rápidas, e o que eu acho pior é que toda a desinformação ela é muito bem explorada. Muito bem explorada. Quando o governo se omite, o empreendedor se omite, que aliás, hoje é uma das funções muito bem remuneradas dentro de uma empresa, é a comunicação do risco, dentro de uma comunicação do risco. O que ele sabe que o risco vai ter, ele faz toda uma manipulação para a empresa acaba saindo bem, por isso que eu estou brincando, abri o programa brincando, você também escreveu no teu artigo, daqui a pouco só faltava que era benéfico isso daí, na água, como as informações foram andando, e o soro falou, não, não tem nenhum problema, daqui a pouco iam fazer, a desinformação, eu acho que ela deve ser combatida a todo custo, e ela só aparece quando da omissão do Estado, ou do empreendedor. Agora, no caso ali, eu acho que foi da omissão do Estado, e isso permite que você tenha coisas, sob o ponto de vista técnico, quer dizer, a partir do momento que alguém recomenda o uso de uma boia que é usada para a remoção de petróleo, que flutua na água, que flutua na água, ele flota, é um termo técnico, é para material flotante, só faltou alguém sugerir também filtrar todo o rio, alguma coisa assim, então isso é a desinformação que permite que se faça isso. Então, eu acho que o importante realmente é que nós tenhamos nesses eventos que o governo tome a frente, que ele institua uma comissão ou interlocutor com toda a sociedade civil, com a mídia, para que, sabe, as informações possam ser passadas por um único interlocutor. E por mais trágica que ela seja, uma população tem que ser informada do perigo que ela corre nesse momento. Claro, exato. É esse que acontece. por mais trágico que seja, as pessoas têm que se informar, como aconteceu no Japão, com o maremoto, com a terra, com a terra, com a terra, com o Rojima, certo? Exato. É esse que é a coisa, você tem que saber o risco que você está correndo. Wilson, foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso tempo acabou, nós podemos ficar conversando horas aqui com essa tua experiência que você tem em longa data aqui na universidade, em todo o trabalho que você presta aí de consultoria pelo Brasil afora, uma coisa de barragem, você acha que é uma das pessoas que mais entende desse tema. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom, porque você não só falou sobre o desastre, como você explicou como é esse desastre. Explicou com palavras que as pessoas podem entender, coisas que nem o governo, nem a empresa explicaram até agora. Ou se explica, eu explico em dose homeopática. Muito obrigado e até o próximo Palavras Cruzadas. Tchau. 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 Tchau.